Gente, rapaz, hoje o negócio aqui tá animado o negócio, viu? Daqui a pouco a gente vai trazer pra você porque eu tô falando que hoje o negócio tá aqui animado. Essa é a única hora que eu posso andar assim de lado, viu? Agora não o que, Rudi? Que não pode ser agora aqui? Na câmera? Tá todo mundo caracterizado, mas depois eu vou contar. A senhora tá cansada, porque tava fazendo onda. 11 e 2. Bom dia, gente! Estamos começando mais essa edição do programa da comunidade. Hoje é sexta-feira, como hoje é sexta-feira vai estar todo mundo animado aqui nesse programa, hein? Fica ligado você que tá aí do outro lado, que eu tenho um beijo pra mandar. Tem a foto do beijo? Larga rapidinho a foto do beijo aqui pra mim. Olha, gente, eu quero mandar um beijo muito especial pra Cris da Ótica Milano. Tá aqui ela. Agora, meninas da Ótica Milano, eu falei com ela, hoje eu vou perguntar sobre os meus óculos que estão sendo feitos lá. Cris! Cadê os óculos? Depois eu te mando uma mensagem, mas eu quero um beijo amanhã no programa. Só pra mim! Quero um beijo só pra mim. Beijo para a Cris! Ela pediu só pra ela, gente. Agora vocês se resolvam aí na Ótica, viu? Depois eu mando outro beijo pra vocês, viu? Um grande beijo pra Cris. Tô esperando ainda aqui, acelera lá, que eu tô ficando sem enxergar, hein? Vamos lá, 11 horas e 3 minutinhos. Olha, você que tá ao vivo pelo programa da Comunidade no Facebook, tá ao vivo aqui na TV em Tempo, tá ao vivo no Facebook. Um grande beijo pra todos vocês, hoje a visualização tem que ser conta, diretor, 10 mil, é? 10 mil a visualização, nós somos uma pessoa especial hoje de carnaval, que já tá lá com um capzinho de marinheiro, tá? E a gente vai já falar com você que tem do outro lado. Presta atenção, são 11 horas e 4 minutinhos. Que... não é nada não de surpresa aí. Cadê o Facebook? Joga pra mim o Facebook aqui, vamos ver quantas visualizações nós temos. 43. Um grande beijo pro Eliseu Silva, Márcia Souza, Renata, Moné. Um beijo pro Ian Barros, um beijo pro Fabiano Miranda. Nós estamos com 47 online, nós temos 21 curtidas. Vamos subir para 200 online, 200 visualizações do Facebook e 2 mil curtidas pelo nosso Facebook. Agora, a gente tem promoção, tem atração, tem coisa engraçada, tem vídeo, tem um monte de coisa no programa da comunidade de hoje, tá? Fica ligado você que tem do outro lado, porque a gente também preparou destaques. Você que tem do outro lado acompanhando a gente vai saber o que a gente preparou hoje pra você. E gente, como tem ocorrência da quinta-feira pra hoje, viu? Muitas coisas aconteceram na cidade, muita polícia, infelizmente, assim, muitas prisões. Felizmente porque tirou a pessoa que tá fazendo bandidagem da rua. Então a gente vai trazer pra você também aqui o que a gente destacou no programa de hoje. Flagrante, homens assaltam mercadinho no São José, imagens no circuito interno registram o momento do crime. Eles estavam usando armas aí caseiras, eram de mentira, mas eu não desconfio, eu desconfio que pode atirar e pode matar. Você vai acompanhar uma criança lá também, olha, correndo risco também. Ainda bem que ele não foi truculeto com a criança. A gente vai trazer já já essas imagens pra você, porque eles nem tiveram medo da filmagem. E se você sabe quem são essas pessoas, essas pessoas ainda não foram identificadas, são consideradas foragidas e cometeram esse crime no mercadinho. Tem mais também, olha aí o de amarelo aí, você que tá acompanhando aí. O de amarelo também é suspeito, foram dois atuando aí nesse mercadinho. O mercadinho que foi assaltado, levaram tudo, fizeram a limpa, o cara ainda saiu empurrando, acho que era cartão de pré-pago, né? Que dá muito dinheiro, o pessoal pede muito. Tá aí, daqui a pouquinho a gente vai trazer esse destaque pra você e tentar identificar esses homens. E ainda, polícia prende homens suspeitos de participar de arrastão e tentaram assaltar um policial militar. Foi lá no Grande Vitória, na zona leste da cidade. Tem também uma quadrilha que tá sendo apresentada, a gente vai trazer informações com a Priscila Mello aqui no programa. Na zona sul, tá aí a quadrilha, ó. Tá aí a quadrilha aí, ó. Também acusados de fazerem arrastão, os quatro. A Priscila foi lá conferir no 18º Distrito Integrado de Polícia, que a gente vai trazer o destaque do programa da comunidade. Vamos trazer também, na zona sul da cidade, polícia prende homem por tráfico de drogas no Morro da Liberdade. Quem levou à prisão? Quem ajudou na prisão? Denúncias Anônimas, que é a população que colabora nessa hora. Vamos continuando na zona sul, mas agora a gente vai lá pra Petrópolis. Polícia militar prende mulher que vendia drogas na casa dela. Os policiais encontraram oxi, encontraram maconha, encontraram balança de precisão e mais uma série de coisas na casa dessa mulher que era traficante. Acabou, não tem mais tráfico de drogas só pra homem, não. O negócio tá igual agora, isonomia, viu? Princípio da igualdade também no tráfico de entorpecentes. Que notícia boa! Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só, a gente sempre mostra a denúncia da comunidade, mostra problema com infraestrutura, mostra aquela confusão toda. Mas sabe o que eu gosto mesmo de mostrar aqui? O resultado, o problema sendo resolvido. E hoje a gente mostra a ponte Manaus 2000 sendo construída. Tá aí, olha, até que enfim, você que tá aí do outro lado, viu? Até que enfim a gente vai trazer aí a ponte Manaus 2000 que tá sendo construída. 11 horas, 8 minutos, você que tá aí do outro lado. Gente, olha, tem uma coisa, uma novidade pra vocês, viu? Você que tá aí do outro lado, que saudade daquele nosso peludinho, né? É, saudade do nosso peludinho. O peludinho tá na área. Peludinho teve uma sessão de depilação frustrada, não conseguiu ficar sem os pelos e já tá na área de novo. Nosso Ricardinho, Ricardinho tá aí. Calma lá que eu vou botar a máscara, gente. Olha só, pra poder falar da nossa promoção em tempo de carnaval. Pessoal que tá ligado conosco pelo Facebook, tem que mandar uma foto super animado, fantasiado, tá? Não tem problema se for, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser todo mundo. Hashtag em tempo de carnaval. Tira sua foto com a fantasia. Você vai postar no Facebook ou no Instagram, que tá aí, olha. E depois a gente vai submeter todas as fotos a um grupo de jurados. E esses jurados vão escolher primeiro, segundo e terceiro lugar. No primeiro lugar tem 150 reais em Vale Presente, na Carol Dut Center. No segundo lugar, 150 reais em almoço, lá no Naoca Restaurantes. E pro terceiro lugar, um fim de semana no Iracema Falls. Tá bom, não tá não? Eita, mostra aqui! Não, não dá pra mostrar aí, então deixa pra lá. Ele mesmo me critica aqui, gente. Olha, hoje a nossa produção carnavalesca tem o patrocínio do Baiano. Baiano! Baiano, que tá patrocinando a nossa produção hoje aqui. Tá todo mundo fantasiado. Adereços como esse você encontra lá nas lojas do Baiano. E adereços como, por exemplo, você que tá ligado com o pessoal aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o suíte. Olha aqui, ó. Vem cá comigo, Rui. Mostra aqui, nosso pirata. Mostra o pirata. Você que é o pirata, ó. Tá bem, né? Ah, deixa de bairro. Rui, vai. O nosso cinegrafista aqui tá hoje. Rui, vai. Olha aí, vem. Deixa de graça. Olha aqui o nosso querido Carlinhos. Carlinhos! Você tá com a satanariz? Você tá com a satanariz, tá, Carlinhos? Ok. Tá? Deixa eu botar aqui, vou passar com a satanariz. Vamos para os férios também, tá aqui fantasiado com os adereços do Grupo Baiano. Agora, essa pessoa... Olha, peraí, volta aqui. Você que tá querendo fazer a foto bem caprichada, com super adereço, você vai lá no Baiano, compra aquele adereço e manda a foto. Se você é adulto, você sabe que pode ganhar um fim de semana no Hiroshima Falls. Se você quer almoçar com a família, vai lá no Malco, arrasta o R$850,00. E também, se você quer ficar muito linda, ficar mais gata, na Carol do que senta. Agora, sonho realizado em oferecimento ao Baiano, nosso querido Rui está de cabelo hoje. Rui está de cabelo... Rui está de cabelo hoje porque Rui queria muito cabelo e ele queria um cabelo rosa. E ele hoje está com cabelo... Deixa eu te ajudar aqui, Rui. Pronto, aqui. Ei, traz um... Eu queria uma fivelinha para prender o cabelo dele bem aqui, olha. Tem uma fivelinha para prender o cabelo dele bem aqui? Deixa assim. Você que está ao vivo, você que está ao vivo, o pessoal não curte muito com ele. Olha, olha, você que está ao vivo pelo Facebook, é a pergunta que não quer calar. Olha aqui para mim, a pergunta que não quer calar. O que você achou de Rui com cabelos loiros? Não, amarelos, rosas, sei lá. É meu cofinho lá com o meu sapato. Calça e sapato também. Não, calça e sapato não dá. Espera aí que eu tenho que botar ele de volta no meu pé. Só que não é só Rui Mendes, Rui de Valen e o nosso Carlinhos, que estão aqui pintados, todos decorados. Toda a equipe tem que entrar na onda. E é óbvio que a gente precisa mostrar ao pessoal que está ali todo mundo na onda carnavalesca. Mostra o pessoal aqui no suíte, olha aí. Eita, está fazendo o meu olho aqui, o negócio. Eita, bagaceira. Olha aí. Todo mundo. Olha, cadê o Ricardinho? Ricardinho, dá um oi aí, Ricardinho. Ricardinho que está de volta hoje conosco de noivinha. É noidinho, não é? Está de noivinha, não. Olha, mostra o Gesiel, que está todo dourado lá atrás, né, gente? Mostra aí o Gesiel. Ixi, Maria, tem alguma coisa no meu olho aqui. Gesiel está de máscara também. 50 tons mais escuro de cinza. Ele está parecendo 50 tons mais escuro de cinza, tá, Gesiel? Gesiel, com a negra em casa, ele faz logo 50 tons de cinza. Outro de escuro. Essa é a nossa Vanessa, de princesinha. Vanessa de princesinha. Que hoje está maquiada, arrumada e tal, né? Olha, é, isso mesmo. Nós temos também o Ivan Nascimento e tudo isso. Gente, é o nosso carnaval aqui no nosso programa da Comunidade, sexta-feira. Está aí o Ivan, ó. O Ivan que está até bonzinho hoje, está bom. Olha só, minha gente. Participar das nossas fotos. Manda foto, Facebook, Instagram. Pode ganhar três prêmios. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Tem que colocar a hashtag em tempo de carnaval. Ok? Hashtag em tempo de carnaval. Agora, a gente tem mais notícia para você. Quem é que gosta aqui? Quem é que gosta de promoção? Quem é que gosta de ganhar ingresso? E a gente tem promoção hoje aqui no programa. Tem que botar a hashtag, vindo a gente. Por favor, hashtag em tempo de carnaval. Tem promoção no programa e tem... Posso chamar agora, né, diretor? Posso chamar, diretor? Nosso querido Nelson. Nelson, vem para cá. Neltinho que está... Ai, meu Deus, caiu um negócio no meu olho. Nelson que está, inclusive, de... Vou tirar aqui, caiu um freco no meu olho. Nelson que está de marinheiro. Nelson, me conta, Nelson. O que vai ter aí com a banda do galo? Por que o Nelson é o cantor oficial da banda do galo? Pede alguém para trazer aqui para mim, pelo amor de Deus, o negócio. Não, caiu um negócio no meu olho. Fala da banda do galo, vai, fala aí. Então, gente, é dia... Na terça-feira de carnaval, dia 28... Olha, ela me deixou sozinha, velho. Vai, filho, vai. Dia 28. Então, dia 28, na terça-feira de carnaval, vai ter a banda oficial, a banda do galo, né? Na Avenida das Torres. E nesse domingo, Márcia, acontece o nosso esquenta, né? Nesse domingo, dia 12, acontece o nosso esquenta, a partir das 15 horas, lá no Oshibar. Então, está todo mundo convidado. E eu estou trazendo aqui... Onde é que fica o Oshibar? O Oshibar fica ali... Rapaz, é o nome da rua da... Da Estrada das Flores? Não. É ali, perto da rua Via Láctea, ali no Adrianópolis. Ah, na Via Láctea, que fica ali no Adrianópolis, tá? Isso. É o esquenta da banda do galo. Todo, todo, todo ano tem essa banda tradicional, que é a banda do galo. Robson Teixeira e toda a família pernambucana que tem lá em casa, vai pra lá, pra banda do galo. E o Nelson, que escondeu o jogo, é cantor oficial há oito anos, da banda do galo. Rapaz, que foi, né? É verdade, desde 2010, isso. Porque o Nelson, ele é conhecido como roqueiro, né? O Nelson gosta de coisa de rock, tá até com a cantora do Iron Man, né? Hoje aqui, olha. Como é que o senhor foi parar lá pra cantar no carnaval? Então, foi assim, o galo de Manaus, ele surgiu há muito tempo atrás no Tocantins, né? O grupo de pernambucanos se reuniu no Tocantins, no conjunto Tocantins, pra fazer esse bloco, né? E o que aconteceu foi que o bloco tomou outras proporções, né? Cresceu bastante. E eles precisavam de músicos que tocassem frevo, porque a essência do galo é que nem o galo da madrugada de Recife, entendeu? A essência é o frevo. E não tínhamos músicos que tocassem frevo. O que aconteceu? O Theo Alves, né? Que hoje é o que coordena a banda do galo de Manaus, ele convidou a banda Casulo, né? Os músicos da banda Casulo. A banda Casulo, que meu primo Rondinelli também toca na banda, que é o baterista na banda Casulo. Pra fazer, pra tirar os frevos, escutar os frevos e tal, pra poder tocar no dia do evento, entendeu? E chamou o pessoal também da Oficial 80, quando eu fazia parte, né? O Jorge Cabucão e o Eloy Caperito, que é o baterista tecladista. E foi assim que eu surgi. Foi assim que eu entrei na banda do galo, entendeu? A gente até brinca. É o único momento onde o rock e o reggae se juntam pra fazer frevo. Pra fazer frevo. É por isso. Muitos shows, quantas pessoas em média da banda do galo? Olha, eu acho que já tem umas 400 mil pessoas, eu acho. 400 mil pessoas, é uma das bandas tradicionais. Olha só a multidão. É o maior bloco, né, que sai à rua. É o maior bloco. Ali era Débora, viu? Ali era Débora e o Vitor, que estavam ali. Aí é na Avenida das Torres, já. E todo mundo, os pernambucanos, quem é amazonense, quem é pernambucano, quem tá misturado pernambucano com amazonense, quem tá misturado com amazonense, pode ir lá, porque é uma das bandas tradicionais. E o esquenta vai ser amanhã. Vai ser dia 12, no domingo, a partir das 15 horas, lá no Oxibar. Lá no Bar Oxi, né? É, Oxibar. Oxibar Petiscos Nordestinos. Oxibar Petiscos Nordestinos, fica na Via Láctea, ali no Adrianópolis, em Adrianópolis. E a gente tá trazendo aí 20 convites. Ele tá trazendo 20 convites. São convites digitais, isso, convites digitais aí pra sortear aqui no programa. Então vai ser o seguinte, diretor, vou lançar aqui a promoção. Vai ganhar quem começar a mandar fotos com fantasia pelo WhatsApp. Pode ser, diretor? Aí aproveita essas fotos da fantasia e já participa da promoção no Facebook e no Instagram do programa da comunidade em tempo oficial, da TV Tempo em Tempo Oficial. E você que tá aí do outro lado tem que marcar a hashtag, hashtag em tempo de carnaval. Essa é a hashtag, em tempo de carnaval, tá? Faz as fotos pra ganhar os convites digitais para o Esquenta, que vai ser no dia 12, no domingo, lá no Oxibar Petiscos, Pernambuco, que fica na Via Láctea, no Adrianópolis. Pega essa mesma foto, manda no nosso WhatsApp, 99153-7959, que até o final do programa a gente vai dar o resultado de 20 ingressos, ok? Fica ligado você. E é nesse clima de carnaval, o Nelson vai ficar aqui, porque o Nelson agora esse ano vai ser papito e o Nelson tem que já se acostumar a brincar, né? Que tu sabe que a filha não é fácil de ver de papiro. É, muda, já tá mudando, não mudou ainda, porque o menino já tava no porninho, depois que o menino sair do forno é que vai mudar. Hoje, às 18h, a gente vai pro intervalo nesse ritmo de carnaval, em volta já já. Não sai daí não, meu povo! Não sai daí não, meu povo! Não sai daí não, meu povo! Usa tu, mitra de cores do imaginário. Ai, quantas cores causaste ao teu caixador. Oh, oh, oh! Pichu, Mato, beleza! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho